Eu sou milionário, sou, eu sou tricolor, meu clube é um show Eu sou milionário, sou, eu sou tricolor, meu clube é um show Verde, branco e grenar, mas que maravilha eu vou me acabar Verde, branco e grenar, mas que maravilha eu vou me acabar Todos numa só jogada, mas que parada, o que que há? Todos numa só jogada, mas que parada, o que que há? Nicoló, Nicoló Nicoló, Nicoló 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 Nicoló